Essa história ouviu falar Que o Ranger verde virou do bem Mas se ele não viesse a se juntar O maior poder estaria com quem? Foi exatamente isso que aconteceu comigo Eu sou rei dessa terra, da terra aonde eu piso Esse não é seu humor, bem-vindo ao meu humor A face de Tommy Oliver com mulher de torcida Verde branco é o uniforme, se perguntam como é que pode Bastando a sábado e atacar, esses são os poderes mais fortes Me tiraram da manipulação Mas escolhe se é que pelo lado da escuridão Ao lado que repete, só coloquei o terror Pra poder parar o fim, desorda um convoco pelo ar Mas quem eles precisam que são para poder me parar Afectando sua rede, não é hora de voltar Pés ou guia, dá os poderes a Jason Mas o branco nunca será vermelho Seus são atrasados, pois eu cheguei a ter Como faz seu Ranger branco, seu foro branco primeiro? Seu capa, sede na minha mão Seu sangue, vermelho no chão Só tom finalizo, seus Rangers morreram O mundo virou meu, vocês vão querer mesmo guerra Fechou que tem chance, porque vieram amigos de outra terra Certo, já te matei antes Quero poder, mas todo Tiraram meu poder Nem tome, somos iguais Os Power Rangers tem gente demais Como eu devia ficar sozinho? Sem caixar, tome, olhe e veja mais Ora, se não sou os Power Rangers Juntos para mim Vencer, mas não entendem o peito Eu me jogo, mas voltar Logo, logo Rascou o Dragon 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 Rangers São tão fracos Fazer o massacro Não dará realidade Sinto muito, Rangers Não é hora de matar Rata do poder Sou um Deus agora Saberão quem sou eu Aquele que virou o Deus Abisionado te assusta com o som Rei azul sou eu, o Lorde Dragon Queime por eu estar aqui Lorde Dragon não poderia fugir Não, não Power Rangers Que destino infeliz Sobre na minha frente Essa foi por dia Eu vou atento Ou me matar mais não Sou eu que te mato Te parto com minhas mãos Tenho um poder imensurável então Rascando o tecido da dimensão A fenda nos passou o tempo Abriu Foi de energia amarela Azul Nada sumiu Preciso que conserte a moeda Preciso dela Para poder vencer a guerra Estou vencendo a guerra Até agora é a hora De mofar Traga o negro Consegue te enganar Você vai me ajudar Se o conhecimento é necessário Relaxa sua existência Renda reto Eu agrado Paixão e a dragão negro Será tão útil a mim Me tome quando mais precisa Se sempre tá sozinho Gente é rosa Cometer um grande erro Nesse momento Ora, ora Tuas rosas Vai te morfim Forçar no tempo O Lorde Dragon Consegue rasgar Realidades E saltar por mundos Tô deixando Desen Matei seu Tommy Oliver Nos vemos no futuro Tome no chão Sem respiração E se preciso explicar Que sou de onde ouvi um perigo que vai chegar Depois de você entrar Ser universo A tecnologia Sem quebra Salva o universo A vida do planeta Jogo Muito grandioso A maior ameaça Eu não a todos Hoje sou o Power Ranger de todos os mundos Essa mensagem oficial É um perigo eminente ameaça O multiverso Precisamos nos unir Todos Power Ranger Samurai Vem ser recebido E vou errar Pássio de amor Agora verão um pouco do meu plano Juntando um poder samurai Juntou meu poder verde e branco Canto de mundo em mundo Eu roubo o poder de você Seu S.P.T. Que gente encheu I.R.P. Se essa o poder meu espécie Tumor só Tente nela junto a mim Seus filões eu vou liderar Podem vir todos de uma vez Que os ossos eu vencerei E tem que me patete Esse poder de você Espero preocupação Venha então Preciso de alguns movradores Pra minha missão Vai no chão de espaço Refure na selva Vitora o outro sem agora Meu poder se elevar Atribuindo aço ninja em operação Galáxia perdida Mega force de dinotofão Eu Alcancer A rede de mortal E agora com minhas mãos Vou dar realidade Vida ao meu mundo Cês tão no meu mundo Ninguém lembra o que aconteceu Se todos me veneram eu venci Eu me tornei um Deus Como Dragon Morte Dragon Rangers Não tão fracos Fazer um massacro Lutar a realidade Sinto muito Rangers Não é hora de passar Tá no porte É só um Deus agora Saberão quem sou eu Aquele que Quero um Deus